Tudo jóia com você? Eu espero que sim, né? Vamos pra mais uma dica? Bom, a dica de hoje você viu no título aqui, né? É a pronúncia do ED com som de ED. Por quê? Porque no outro vídeo eu mostrei pra você algumas terminações dos verbos e o ED com som de T, não foi? Foi a dica da panela de pressão. Quando o som do verbo na forma base, na forma neutra, sem o ED, é o som da panela de pressão, né? S, 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 CH, SH, X, mais P e K, você vai pronunciar o ED com som de T. E hoje eu vou mostrar pra você quando os verbos terminarem em T ou D, na forma base, na forma neutra, sem o ED, a pronúncia do ED vai ser ED, ok? Ó, ED. Então a gente tem o verbo WANT, que é WANTED. START, que é STARTED. O verbo INVITE, que é INVITED. REACT, que é REACTED. E o SHOUT, que é GRITAR, que é SHOUTED. THE NEED, END e DECIDE. Como é que eu pronuncio o ED? Então fica NEEDED, ENDED e DECIDED, ok? ED. Então olha lá, se não tiver na regra da panela de pressão PK, se o verbo terminar em T ou D, a pronúncia é ED. Guarde bem. E daqui pra frente é você começar a prestar atenção quando você ouvir esses verbos em frases, nos filmes, nos seriados, falar, nossa, não é que é mesmo, né? Não é que é verdade? Não é que a teacher dan tá certa? Ok? Os outros verbos eu vou preparar o outro vídeo pra você. Mas se não tiver na regra da panela de pressão, e não tiver na regra do T e do D, tá na regra geral, que é da maioria dos outros verbos, que é a regra geral da pronúncia, que é o som de D, simplesmente D. E aí é só você assistir ao próximo vídeo dos verbos com ED com som de D, que eu preparei pra você. Ok? Tá tudo rimando, né? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo também. Se você gostou, dá um like, compartilhe, deixe o seu comentário e continue acompanhando o meu trabalho nas outras mídias, YouTube, Instagram, Facebook, e dá sim, vai, vai lá, dá uma passadinha no meu site, rotadafluencia.com. Eu vou ficar feliz de ter você comigo lá também. Ok? Well, that's all for now. See you soon for another tip. Bye-bye. E aí E aí